Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal. E hoje a gente vem com mais um vídeo bem legal, gente, que hoje a gente vai estar testando o kit seda pretos luminosos juntas à razão. Gente, faz muito tempo que eu não uso seda no meu cabelo. E aí eu quis testar esse daqui, passei na farmácia, vi esses kitzinhos aqui, ó, shampoo, condicionador e creme de penteado. Me bateu a curiosidade de testar no meu cabelo? Pois eu comprei e vim testar junto com vocês pra gente ver como que vai ficar, tá? É, gente, ele promete secagem rápida, ele é 325 ml, tem melanina, gente. Então, gente, esse produto deixa os fios do cabelo super hidratados, dá mais brilho, tá escrito aqui que promete muito brilho, fios super hidratados, deixando os mais lindos a qualquer momento, tá? Ele vem formulado com melanina e reduz o tempo de secagem dos seus cabelos, tá? Tem com uma nova fragância. O que eu falei pra vocês é sobre o condicionador. O shampoo, gente, ele é uma fórmula exclusiva com melanina, reaviva os fios pretos do seu cabelo, hidratando, cuidando, deixando ainda mais lindo e cheio de brilho. Todos estão com uma nova fragância, tá? Vou mostrar pra você a consistência de cada um, tá? Esse aqui é o condicionador, meninas, ele já é uma consistência, olha. Mas assim, ó, mais concentrada, né? Um cheirinho bem gostoso. Esse daqui, gente, vou mostrar a fragrância do shampoo pra vocês, ó. Ele já é um pretinho perolado, né, meninas? Ó. É um preto perolado, amarronzado, vermelhado, uma coisa assim. Com uma fragrância muito boa também. Temos, né, o creminho de pentear, que em 300ml, gente, brilho, promete brilho e hidratação. Creme para pentear, pretos luminosos. Ele fala aqui, essa fórmula exclusiva com melanina, reaviva os fios pretos do seu cabelo, hidratando, cuidando, deixando ainda mais lindo e cheio de brilho. E reduz muito o frizz, o cabelo. Olha só como que é a consistência dele. É um branquinho bem concentrado, né, meninas? Dá pra ver, ó. Bem concentrado o creminho. O cheirinho já é mais neutro, totalmente diferente da fragrância do shampoo condicionador. Então, meninas, chega de blá, blá, blá. E bora lá conferir esse kit pra me ver como que vai ficar o resultado do cabelo. Ansiosa aqui, gente. Bora lá, então, pra gente ver como que vai ficar esse cabelo. Já lavei o cabelo aqui, ó. Já passei o shampoo, já condicionei e agora a gente vai tá fazendo, passando o creme de pentear, tá? Então, meninas, o shampoo, eu passei no cabelo, ele limpa muito bem o couro cabeludo e deixa os fios bem limpinhos, super hidratados. Já vim com o condicionador. O condicionador, gente, super desmaia os fios, deixa os cabelos super hidratados, super levinhos pra tá penteando o cabelo. Tem um bom desembaraço. E agora a gente vai tá passando o creme de pentear pra gente ver o resultado final. Gente, olha só. Como que tá o cabelo depois que eu lavei, condicionei. E agora a gente vai, né, finalizar ele aqui. Então, bora lá. Olha só, gente, como que é. A textura, bem concentrada, tá vendo? É um cheirinho, é, como se diz, não é nada de cheiroso, assim, não é um cheirinho neutro, tá? Então, vamos passar ele aqui no cabelo pra gente ver. Gente, tem um bom desembaraço, porque eu não tinha penteado o cabelo ainda. Tô penteando com vocês aqui, tá? Eu tenho essa mania. Lava o cabelo lá, condicionei. Sempre vem com o cabelo sem pentear aqui, tá? Pra mim ver como que é o desembaraço dele, tá? Como que fica ao pentear, entendeu? E olha só. Ele deu uma enroscadinha, mas ele tem um super desembaraço no cabelo, viu, gente? Olha só como que tá. Bom, gente, os fios estão bem macios, bem soltos e macios, gostei. Agora eu vou deixar, é, agora a gente vai passar essa parte do cabelo pra gente terminar de ver o resultado. Tcharam! Voltemos, meninas, já com esse cabelo sequinho. E olha só, gente, como que tá esses cachos que a gente usou aqui, o kit C da Melanina, pretos e luminosos. Gente, ó, tô passada, hein? Olha só, gente, pra isso, ó. Nossa, adorei esse resultado. Olha só, gente. Ó, o que vocês acharam do cabelo? Comenta aí. Meninas, o kit arrasou. Super definição nos cachinhos. Cabelo muito maleável, gente. Olha o cabelo de molinho, ó. Ele dá aquela jogada. Dá pra você jogar ele dos lados. Olha, gente do céu, que tudo. Ó. Nossa, arrasou. Ó. Nossa, gente. Tô passada com esse resultado. Olha esses cachinhos, ó. Super definido. Adorei. Olha, que tudo, ó. Gente, adorei esse resultado. Muito brilho, muita definição, muita hidratação no cabelo, gente. Arrasou o kit. Seda juntas. Arrasamos mesmo, viu, gente? Que os pretos e luminosos. Shampoo, condicionador e creme de penteado. Veio com tudo, gente. É um tratamento maravilhoso aí que deu nos cabelos muito brilho, muita sedosidade, muita hidratação. Arrasou, Seda. Adorei, ó. Kitzinho mega aprovado, gente. Esse kit, gente. E vocês gostaram do resultado? Comenta aí, comenta aí. Adoro interagir com vocês, gente. Comenta aí pra me ver o que vocês acharam desse resultado aqui no cabelo, hã? Então é isso, meninas. Peço pra vocês se inscrevam no meu canal. Deixa um joinha pra ajudar o canal, gente, tá? Na hora que vocês assistirem, deixa aquele joinha assim. Eu tô vendo... Ah, sim, vocês vão estar ajudando o meu trabalho, entendeu? É... O meu conteúdo... Ah, o YouTube tá divulgando ele, né, gente? Então não se esqueça do joinha. Ele ajuda muito o canal da gente. E se tiver o botãozinho vermelho aqui, vocês não se inscreveram. Então aí vocês... Clica no botãozinho vermelho e se inscrevam lá pra... Tá ajudando o canal aí crescer, tá bom? Então muitos beijos. E no próximo vídeo teremos mais novas resenhas aí, tá bom? Então não percam os próximos vídeos. Beijão. Tchau.